Um dia encontrarei o amor com que sonhei O meu príncipe eu sei que irá E pra sempre comigo estará Feliz meu coração As aves cantarão E os sinos também virão a não ser Sem tão meu amor chegar Feliz meu coração As aves cantarão E os sinos também virão a não ser Sem tão meu amor chegar E as aves cantarão E as aves cantarão E as aves cantarão E as aves cantarão